Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jouber Albuquerque. Por que você só atrai homem que não presta? Você só atrai coisa ruim, tranqueira? Você já percebeu que algumas medidas que você toma na vida são sempre pra atrair incômodo, coisas que vão te prejudicar? Vira e mexe você tá falando, mas de novo eu tô fazendo isso. Ou as amigas estão falando, minha amiga, eu não quero me meter, mas eu já vi esse filme, não vai dar certo. Aquele momento em que você para, olha pro espelho e fala, não aguento mais, eu não tô entendendo porque mais uma vez na minha vida tá aparecendo esse tipo de situação. E é sobre esse tipo de situação que eu te convido hoje a participar comigo de um vídeo, um vídeo muito gostoso, um pouco diferente, mas eu preciso trazer você para o mundo da psicanálise. Pra que a gente possa ter nesse momento um pequeno entendimento do que é o consciente e o inconsciente. E aonde você está errando e aonde você está trazendo para os dias de hoje aquilo que atrai, atrai, atrai a mesma coisa que te machuca sempre. Salve, gurias! Meu nome é Jôber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você estar aqui comigo. Eu, como psicanalista clínico, hoje quero trazer pra você um pouquinho do inconsciente dos homens, pra que você comece a entender o que está acontecendo na tua vida. O segredo se encontra no mecanismo da repetição do inconsciente. Você está fazendo tudo de novo outra vez. Uma das minhas pacientes trouxe para o consultório o seguinte problema. Jôber, eu não estou entendendo porque eu estou sempre me magoando. Sempre eu acho que esse é o cara certo, sempre eu acho que esse cara é diferente do outro, sempre eu estou me comportando de uma maneira repetitiva, que eu estou atraindo sempre o homem errado, na hora errada, no lugar errado, sempre acaba naquela coisa de não sei por que ele some, ou não estou preparado agora, ou não era o que eu quero, ou pego ele em uma traição. O que está acontecendo comigo? Durante toda a sessão, a gente foi conversando, trazendo, enumerando, vendo, todos os caminhos e possibilidades do que estava sendo gerado ali. Até que nós aprofundamos isso para o inconsciente dessa mulher. Foi quando eu olhei para ela e disse, você sempre vai atrair esse homem que você sabe que vai te machucar, que vai te magoar, que vai te ferir, porque a resposta está no seu passado. Está ligado a uma figura humana inconscientemente, que foi muito importante na sua vida, que marcou na sua vida. E isso se torna recorrente. É importante que fique bem claro que isso não tem a ver com merecimento ou não merecimento, tá? O relacionamento, existem várias camadas. E essas camadas nós vamos estudando, vamos elucidando através da psicanálise, abrindo os olhos dessa mulher para que ela aprofunde esse entendimento e ela vá buscar lá no início, aonde a fonte, aonde foi gerado tal motivação para que ela continuasse sempre a recorrer por homens que agissem da mesma forma, do mesmo jeito daquela figura que lhe foi marcada e lhe chamava atenção. É por isso que eu quero lhe perguntar uma coisa. quantas vezes na sua vida você já percebeu que está acontecendo algo semelhante com aquilo que eu falei para você agora, aqui da minha dileusa? Quantas vezes? Quantas vezes aí na sua vida você também não vê? Meu, isso está repetindo. Não só no amor, mas no dia a dia, na tua vida, parece cíclico. Gostaria de perguntar para vocês, se você puder, responda aqui embaixo. Júber, já aconteceu comigo? Júber, está acontecendo comigo? Por isso que eu trago esse vídeo trazendo um pouco da psicanálise, que é a minha área. Para que a gente possa falar de relacionamento, sim, nós estamos falando de relacionamento, mas nós temos que abrir a vida, a nossa felicidade, o nosso emocional, a nossa alegria. Mas para que você entenda o que é o inconsciente na psicanálise, eu vou te mostrar de um jeito bem simples, tá? Digamos que essa caneta aqui, essa pontinha da caneta, é o nosso consciente. Só essa pontinha é o nosso consciente. O resto, o inconsciente. Aqui é onde se esconde, aqui onde tudo acontece. Aqui no restante, que está escondido, pode ser definido como conjunto de processos psíquicos misteriosos para nós mesmos. Você está percebendo o que eu estou falando? Consciente e inconsciente. É disso que a gente fala. E é nesse inconsciente que eu estou te falando que estão os atos falhos, nossos esquecimentos, nossos sonhos, até mesmo as nossas paixões. Os desejos, as memórias reprimidas, as emoções banidas do nosso consciente por serem dolorosas ou difíceis de controlar e quase sem acesso pela nossa razão. Eu quero te dar alguns exemplos, algumas expressões para que você entenda mais sobre o inconsciente. Uma coisa corriqueira, do dia a dia. Os sonhos, por exemplo. Quem é que não sonha? Quem é que não está por aí pegando uma revistinha para entender o sonho? Muitas mulheres fazem isso. Hoje não na revistinha, né, Jôber? Mas muito procurando pelo Google respostas para os tais sonhos. Os sonhos, por exemplo, é justamente por meio deles que é possível decifrar, entre outras coisas, os desejos, né? Esses desejos que, inclusive, são gatilhos de manifestações neuróticas, né? Coisas reprimidas, coisas que você gostaria de recorrer, de voltar, de fazer. Está marcado dentro do seu sonho. Sim, mas dentro do inconsciente também é revelado os teus medos mais secretos. Ainda falando sobre o inconsciente, você já percebeu que, às vezes, você troca o nome de alguém, fala uma palavrinha que não tem nada a ver com o assunto, não tem nada a ver com o que estou conversando, é que solta uma parada lá. Isso também vem do inconsciente. Outra coisa, você faz algo que não percebe, sabe? Você faz alguma coisa sem perceber, simplesmente você fez, automático. Ainda nessa mesma linha, você, de repente, é um cara mais fechado, uma mulher mais fechada, e faz uma piada, uma brincadeira, algo que não é do teu feitio, não é do teu dia a dia, fora de contexto, isso também mora no teu inconsciente. Sim, mas aí você me pergunta, Júper, mas o que isso tem a ver com tudo que você está me falando, com essa coisa de eu atrair esse homem errado, dessa coisa do consciente, o inconsciente, me explica melhor, porque através da psicanálise, a gente busca esse estudo, a gente trabalha isso em você, a gente busca em você, dentro de você, no teu inconsciente, para que você não faça sempre as mesmas coisas, para que isso não se repita, para que você saiba, lá no início, ali na nascente da história, o que gera tudo isso, para que você continue sendo triste, para que você continue sendo infeliz, o que está gerando a tua infelicidade, o teu erro na hora de escolher a pessoa, o teu erro na hora de repetir o mesmo sofrimento no amor, das coisas não darem certo, então, o que nós, na psicanálise, trabalhamos? Nós trabalhamos para ajudar você a resolver os problemas, para ajudar você a encontrar soluções para os teus traumas. A psicanálise ajuda você a encontrar aquelas defesas que estão aí dentro, mas você não sabe usar essas ferramentas. Eu vou te dar mais um exemplo aqui, porque através da fala de como você se comunica com os homens, e com a sociedade em geral, atrapalha, e isso está ligado dentro do seu inconsciente, que é o seguinte, uma das meninas que eu atendi, ela é de São José dos Campos, e ela me procurou falando, deixa eu ver, eu não consigo me comunicar, eu não estou entendendo aqui o que está acontecendo, eu não sei se eu sou tímida, porque tímida eu não sou, tanto assim, eu sou até comunicativa com as pessoas, mas parece que a minha fala não está andando, não está gerando, não está indo. Aí eu falei, me conta mais sobre os teus relacionamentos. Aí eu percebi que quando ela falava, se comunicava com os homens, ela falava algo fraco, a voz era para baixo, não saía direito, não era uma questão de timidez, era maneira vaga de ela se comunicar, ela se comunicava com frases soltas, vagas, e o que passa uma pessoa, o que transmite uma mulher para um homem, quando ela é vaga, quando ela não tem ponto fixo, firme, não tem estrutura, não tem o palanque, o alicerce, ela passa a sensação de ser fútil, vaga, então ela não passa a segurança e ela não transmite essa segurança para impossível relacionamento, então ela não prende a atenção dessas pessoas, é isso que fazia com que essa menina tivesse sempre os problemas de relacionamento com os homens, e é isso que nós fomos buscar dentro dela, a solução para que ela tivesse a força na fala, a segurança ao se comportar, ao buscar resolver os seus problemas, as suas dores emocionais, os seus traumas, os seus sabotadores, claro que eu estou te mostrando só a pontinha do iceberg, tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa para você descobrir dentro da psicanálise, mas assim ó, para que você use essa psicologia da atração, é importante que você saiba desenvolver a atração física, porque é pelo físico que todo homem vai chegar até você, e que você também vai chegar até o homem, mas logo a seguir, você tem que fazer a ponte, você tem que fazer a conexão emocional, e é por isso que as coisas ficam mais difíceis, porque quando nós temos uma conexão física, joinha, olho bateu, a química bateu, mas e como que a gente faz essa conexão emocional, se tenho tantos sabotadores, se tenho tantos traumas me impedindo, e sei que ele deve ter também, essa ponte é aonde encaixa-se a psicanálise para te ajudar, demonstrar ao outro que somos necessários para ele, então ele tem que ver que ele precisa de você, ele tem que perceber o quanto você é valiosa, não ao contrário, eu me desfazendo em lágrimas, correndo atrás, não me valorizando, é exatamente o contrário, ele precisa de mim, então esses três pontos são importantes para que seja estudado, para que seja aprofundado, e que seja acompanhado por um profissional de psicanálise, mas para que você chegue até qualquer ponto, a partir de agora, que você já está entendendo um pouquinho mais do quanto é importante você trabalhar os seus traumas e inseguranças dentro do teu inconsciente, e saber que os homens também têm lá os seus problemas no inconsciente, os seus sabotadores, é preciso que você busque o teu autoconhecimento, a psicanálise nos mostra que temos em nós, traumas que nos impedem de tomar as atitudes certas, os conhecimentos são sabotadores emocionais, estes são os famosos sabotadores emocionais que travam a tua felicidade, em meu consultório, todo dia eu ajudo mulheres, em meu consultório, todo dia eu ajudo mulheres a trabalharem esses sabotadores emocionais para restaurarem a sua felicidade dentro do amor e parar de escolher o cara errado. Eu sei que nesse momento você ficou curiosa para entender um pouco mais sobre a psicanálise e até mesmo para que você possa estudar e ser um psicanalista assim como eu. E eu tenho aqui para você, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo, aprofundar o teu estudo, aprofundar o teu conhecimento nesse universo da psicanálise, eu vou deixar para você aqui embaixo, tá? Aqui embaixo na descrição, para você, o link que você possa conhecer a formação em psicanálise da ABPC, que foi a instituição que eu tive a honra e também a minha esposa Nelma Albuquerque de me formar como um psicanalista clínico. É aonde eu comecei toda a minha história. Isso foi um divisor de águas para a minha vida. Isso fez com que as coisas se abrissem, isso fez com que eu estivesse um up na minha carreira e eu recomendo para você e para todo mundo que tem interesse nessa área da psicanálise, que faça também esse curso porque esse conhecimento além do curso vai ajudar não só outras pessoas que se relacionam com você, mas principalmente a você mesma. É um desafio que você pode vencer ou conhecer mais agora. o link vai estar aqui embaixo para você. Tá bom? Meus amores, se você gostou demais desse conteúdo, deixa aí o seu carinho, o seu beijinho, o seu comentário. Jouber, quero entender mais sobre psicanálise, como que a psicanálise me ajuda no meu casamento, na minha vida, na minha timidez, no meu dia a dia, nos meus traumas. Vamos tirar as nossas dúvidas aqui embaixo e eu vou responder você. Um grande beijo, amor e paz. Tchau.